Pega peixe aqui, ó Sai dela agora não, rapaz, pra gente pegar peixe aqui em Buqueirão, ó Aí, ó Aí eu vou tratar aqui pra Fazer o molde do peixe ali no molde do coco Aí eu falei que ia pegar peixe aqui, tá congelado, hein E a gente já viu que ela pega peixe congelado, aí, ó Já pegou ontem, pô Congelado aqui o peixe, ó Pegou ontem Foi pegado ontem, pessoal, aqui, esse peixe aqui Foi ali que pegou, ali, ali, mostra ali Pegamos aqui, gente, o Buqueirão aqui, ó Pegou ontem de noite, aí, como tava tarde, a gente colocou pra congelar, pra tratar hoje É Então a gente tá tratando agora, então a gente sabe mais tratar, então a gente tá tratando aí É, então Tá aqui pra não assar o bicho, é, já vai jogar dentro do fogo Agora o bicho congelado é ali, é, a gente tratar, isso Fica duro É, 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 é